A atuação do jovem time que o Flamengo levou a campo em Porto Alegre foi muito boa. Uma média de idade de 24 anos apenas para a escalação inicial, média que ficou ainda mais baixa no decorrer da partida com a entrada de outros garotos. O Flamengo jogava bem, controlava bem o jogo, mas aí entrou algo que deixa como lição para o Tite nessa sequência de temporada e que é perceptível desde o ano passado. A fragilidade e a inconstância do goleiro Matheus Cunha. Falhou nos dois primeiros gols do Grêmio, no primeiro uma bola que era defensável, o chute de longe ele aceitou, saltou muito lento. Numa outra ele repetiu esse comportamento, ela foi à trave. E no outro gol, no segundo gol, patético, ele rebateu com a perna, poderia ter feito a defesa com as mãos. O goleiro deita no gramado, faz essa defesa, abafa, e ele rebateu como se fosse um... Sabe quando você está jogando uma pelada e não tem goleiro, ninguém que sabe jogar no gol, aí reveza na meta o pessoal da linha. Aí o cara faz isso, defende com o pé, com a barriga, do jeito que dá. Parecia um negócio desse, não parecia um goleiro profissional, um erro crasso. Fica a mensagem para o Tite. Não dá para continuar insistindo com essa bobagem de goleiro das Copas. O goleiro do Flamengo tem que ser o Rossi, que não foi bem contra o Penharol, mas é muito melhor do que o Matheus Cunha, que já foi pivô da eliminação na Libertadores ano passado, com péssima atuação no Paraguai, e falhou no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, quando o São Paulo venceu e ali decidiu a conquista do título do mata-mata nacional. No mais, uma expulsão absurda do Carlinhos. Foi ingênuo, é verdade, mas ele não agrediu o Kahneman. O Kahneman levou na malandragem, diante de uma fraquíssima arbitragem de Ubar, omisso, porque ele não tem agressão. Ele apenas tenta tirar o braço que está sendo agarrado pelo adversário. Muito manhoso, experiente. O argentino acabou cavando a expulsão do centroavante. Mas os garotos dominaram o jogo, o Flamengo teve controle da bola. Foi um jogo para dar um pouco de rodagem e personalidade a meninos que podem ajudar. E ainda contou ali com a estrela do Felipe Tereza, que fez o seu golzinho, o segundo gol, numa bela arrancada do Everton Araújo, jogador que fez o gol do Mundial Sub-20 contra o Olympiacos, e que repetiu mostrando ali, vinha do banco naquela ocasião também, que pelo menos um cara de sorte ele é. Fica aí um centroavante na base para o Tite, quem sabe, utilizar em alguma situação nessa reta final de temporada. O Campeonato Brasileiro, o Flamengo já abandonou há muito tempo. E pela primeira vez eu concordei com o time reserva, ou seja, preservando titulares para uma partida de uma outra competição. Por quê? Poupar no Brasileiro para jogar a Copa do Brasil, para mim, é um absurdo. O Flamengo fez isso contra o São Paulo, por exemplo. Agora, para a Libertadores, numa situação que o Flamengo precisa ganhar fora de casa, é perfeitamente compreensível até pela confusa logística para uma viagem a Porto Alegre com o aeroporto Salgado Filho, ainda interditado depois da enchente na capital gaúcha. Então, fizeram o que era necessário. Fala, Flamengo largou o Brasileiro, abandonou. Gente, vocês não perceberam? Já fez isso há muito tempo. E aí é um erro que vem da direção com a concordância da comissão técnica. Enfim, quinta-feira é o jogo em que o Flamengo pode mudar a sua história nessa temporada contra o Penharol. Tem que vencer no Uruguai, onde nunca derrotou esse adversário. Mas tabus existem para serem quebrados. Vejamos se conseguirão esse grande feito. E aí E aí Amém.